Prova de fogo rende climão. A Raíssa confrontou a Jaque, que não a regou. O programa da Hora do Faro teve um sacode daqueles. E eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades de A Fazenda 12, pra você. E olha só, que a companhia já contei quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance. E sabe que Matheus Carriere e Stephanie Baez brigaram muito feio. Ela teve um ataque de fúria e o Matheus Carriere acabou chorando depois. Pois muito que bem, os dois voltaram a conversar e ela voltou atrás. O Matheus disse o seguinte, Fiquei chateado pelo jeito que você reagiu e não quis discutir. Fiquei triste e chorei. Foi uma grosseria muito grande. Eu não estava te provocando. A Stephanie reconheceu que passou sim dos limites e também pediu desculpas. Já o Matheus Carriere também se desculpou, porque na briga ele disse que o desempenho dela em outras provas era ruim. Eu não quis te diminuir, até porque eu sou péssimo de prova. O meu retrospecto é igual ou pior do que o seu. Se pensar friamente no jogo, quem você quer levar pra uma prova? Se isso te afendeu, eu te peço desculpas. A Stephanie disse também que não queria ter votado nele na última roça, mas que não teve outra opção. Eu não odeio você nem nada assim. Isso é um jogo, é o meu terceiro reality. E eu tô bem confusa em como me comportar. Eu não tenho o melhor autocontrole. Tenso, né? Bom, pelo visto eles acabaram se acertando. Mas olha só, hoje aconteceu finalmente o programa A Hora do Faro com a participação do Lucas Self. A gente já esperava que ia ser uma participação babadeira e realmente rendeu muito pelas redes sociais. Eu já tinha adiantado por aqui que o Rodrigo Faro tinha dado um sacode geral sobre essa história aí de pedir sinais, de pedir dicas de como tá no jogo e esse tipo de coisa. E ele puxou a orelha de geral e colocou o Lucas contra a parede, com direito a vídeo. E ele precisou se explicar. Bom, ele falou sobre duas situações. A situação dele com a Mirella e a situação dele com o Lipe. Ele foi confrontado com essas verdades. Com a Mirella, ele falou que ficou em dúvida entre duas coisas. Uma delas seria o esconderijo do leite condensado. O que eu já contei por aqui que elas acabaram achando depois. Eu até mostrei a raiz achando o leite condensado. E o outro momento, quando a Mirella, quando foi se despedir dele ali, quando ele quebrou o protocolo e foi se despedir das pessoas, a Mirella falou pra ele, não esquece do que eu te falei. A Mirella, mais uma vez, né, provando que tá muito preocupada com a reputação dela aqui fora. Ela tá se despedindo de alguém do jogo, mas realmente tá preocupado com ela, né? Tá preocupado com a reputação dela. E aí, realmente, foi essas duas questões envolvendo a Mirella. E ele disse que ela realmente pediu, mas que ele não tinha acordado nada com ela. Foi aquela história que eu já tinha contado por aqui, que ele falou na live do Eliminado. Que eles sempre falavam entre si sobre esse tipo de coisa, mas que eles jamais colocaram em risco o contrato dele, e a imagem dele, a credibilidade dele, o trabalho dele aqui fora, tendo uma atitude dessas. Ainda mais mandando pra Mirella, que nem é uma das preferências dele no jogo. Depois, eles mostraram aquele vídeo dele e do Lipe conversando. O mesmo vídeo que eu também já tinha adiantado por aqui. Então tá muito claro, né? Tá muito claro que eu já contei o melhor lugar pra você ficar sabendo de tudo. Eu já tinha adiantado aos tretar tudo, minha gente. Quem tá ligado por aqui já tava sabendo disso aí. Então se inscreve, clica no botão vermelho que tá aqui embaixo, ative todas as notificações, porque aqui eu já contei. Eu, Junogueira, junto tudo que tá na internet, te conto em ordem cronológica, explicadinho, tim-tim por tim-tim. Aqui você não perde nenhum lance do que é mais babadeiro nas redes sociais. Se é trita, se é polêmica, todas as histórias de A Fazenda 12. Os melhores resumos da Fazenda estão aqui. Então se inscreve, clica no botão vermelho, ativa todas as notificações, que daí pronto, você não perde nenhum lance, tá bom? Então, por aqui eu já tinha falado também sobre esse vídeo do Lipe e do Lucas. É um vídeo de quando o Lipe tava na roça. E aí ele e o Lipe estavam combinando que caso o Lipe saísse, ele usaria a palavra probleminha pra falar que o Lucas não tava com uma boa reputação aqui fora, que o lance tava ruim pro lado dele, né? Ele disse que ele tava preocupado sim com essa questão, preocupado de sair e não conseguir trabalhar aqui depois, e que se tivesse ruim pra ele, ele já ia se jogar e dar um jeito de sair logo do reality show. Não ia ficar postergando essa situação. E aí ele fala que sim, que eles combinaram, mas que hoje, vendo de fora e vendo todas essas questões e entendendo que é estritamente proibido fazer isso, ele se arrepende e inclusive se envergonha de ter feito esse combinado com o Lipe. Pois então, foi daí que o Faro passou o pito, deu um sacode em geral, entendeu? Pegou e deu um sacode mesmo em todo mundo. Ele falou de forma generalizada, não direcionou o discurso dele pra A ou B, mas disse que se a carapuça servir, serviu. E que essa história de ficar de conversinha, pedindo sinalzinho, mensagens pro eliminado, isso é estritamente proibido. E ele disse que ele, como apresentador no programa, já resolveu isso diretamente com o Lucas. E claro, no palco. Muitos internautas comentaram sobre a cara da Mirella, enquanto ele dava aí esse sacode. Babado. Bom, mas você acha que isso é tudo? É claro que não. O Lucas chorou bastante quando recebeu a mensagem da Raíssa. Ela se declarou e disse que pretende sim encontrar ele aqui fora. No Twitter, ele também se manifestou e disse o seguinte, olha só. Eu jogo a real, não vou falar bonito pra agradar ninguém, nem vestir carapuça de presente. A gente se envolveu, nos ajudamos, erramos, acertamos. Raíssa é uma menina incrível que eu quero na minha vida real aqui fora. O que acontecer vai ser natural e sincero. Ele ainda falou. Ele ainda falou que a Lidy sacou a dinâmica toda, de dar os adjetivos e tal. E ele falou que fez todas as plaquinhas ali pra bugar a mente de todos. Ele disse que gosta muito, né, da Jojo, mas que não podia deixar de zoar. Ele deu pra ela várias plaquinhas como traidor, preguiçoso, manipulador, que depois ele acabou trocando pra Mirella, enfim. Ela faria o mesmo e tá tudo certo. Não concordo com nenhuma das plaquinhas que dei de fato. É game. Tenso. Pois olha só, hoje teve a prova de fogo que vai passar só amanhã de noite na Record. Mas é claro que eu já sei todos os detalhes e vou te contar tudo agora. Porque aqui é em tempo real. A prova acabou de acontecer e os desdobramentos ainda estão acontecendo. E teve um climão que eu vou te contar também entre a Jaque e a Raíssa. Teve uma fofoca no meio disso tudo. Quem fez a fofoca, vou te contar também. Só que olha só, é claro que eu tenho que falar da coleção de verão da Janogueri Store. Por quê? Porque esse kimono maravilhoso que estou usando hoje, já tá lá na loja. Olha, pra quem não gosta dos estampados, esse aqui é sensacional porque ele tem essas listras. Fica lindo, fica incrível. Alonga pra quem gosta. Esse daqui é um G, peça única na loja, então você tem que correr. E lembre-se que corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro, tá? Eu gosto desses porque as roupas geralmente ficam um pouco mais coladinhas e tal. E eu sou mãe, preciso estar leve, preciso estar confortável, preciso me sentir confiante. Então eu boto minha roupa, jogo esse por cima, fica tudo tranquilo, tudo numa boa. Nada aparece ali enquanto cata a cria, pega a cria, vai pra lá, não sei o quê. Fica top. Então por isso que eu amo kimono e você encontra vários lá no meu site, tá? É www.junoogueristore.com.br. Confere. Tem blusa, tem kimono, tem pra combinar, shortinho, pantacur, que eu amo. Várias coisas lindas, uma blusa de amarra aqui, vestidos. Ah, tá lindo. Eu escolhi tudo, cada peça vai nessa caixinha linda aqui, com uma cartinha escrita, mão por mim e o cheiro desse estúdio. Uma experiência sensacional minha pra você. Acesse o primeiro link aqui na descrição. Pois muito que bem, deixa eu me ajeitar aqui na minha pose maravilhosa, de fofoqueira não, historiadora. E deixa eu te falar, olha só, aconteceu a prova de fogo, só que a prova de fogo hoje teve uma dinâmica diferente no lance dos ovos. Eles tiveram que fazer um consenso pra ver quem ia de fato participar da prova, quem ia ter a chance e tudo mais. A Jaque teve que fazer uma escolha e ela acabou escolhendo a Raíssa. Só que alguns comentários que ela fez andaram pela casa. Andaram pela casa. Vocês sabem que na firma tem a rádio peão? Então, eu acho que na fazenda também tem a rádio peão. Por quê? Porque a conversa ficou andando pela casa. E chegou nos ouvidos da Raíssa, que foi lá confrontar com a Jaque. E eu sei quem é que fez a fofoca e vou te contar também. Mas a dinâmica foi essa, olha só. Olha só, o sorteio pra disputa da prova de fogo desse final de semana aconteceu assim, foi uma dinâmica nova. Eles sortearam os ovos. Quem sorteasse o ovo dourado ficava num grupo. Quem sorteava o ovo vermelho ficava no outro grupo. E depois, em consenso, eles iam ter que decidir quem participaria da prova. Lidy, Jojo, Lipe, Mirella e Thaís formaram o grupo do ovo dourado. Stephanie, Biel, Raíssa, Matheus e Mariano formaram o grupo do ovo vermelho. Cada grupo tinha que se reunir e, em consenso, decidir qual integrante participaria da prova. A Lidy e o Mariano foram os escolhidos. E por isso, precisavam usar a mesma estratégia pra definir quem seria o terceiro competidor. Então, a Lidy foi a escolhida, né, do ovo dourado. E o Mariano foi o escolhido do grupo do ovo vermelho. Eles dois tinham que conversar e escolher o terceiro participante. Só que a Lidy e o Mariano não chegaram a nenhum acordo. E daí, a Jaque teve que decidir. A Jaque foi convocada pelo Marcos Mion e ela teve que decidir quem seria o terceiro participante da prova. E ela acabou optando pela Raíssa Barbosa. A prova era um circuito com ovos podres. Quem conseguisse fazer a maior pontuação ao final de 30 minutos, vencia. A prova aconteceu de forma simultânea entre os três. Só que eles tinham que fazer um circuito com esses ovos de cada vez e tal. E aí, se deixasse cair no meio do caminho, quebrava. Então, né, tinha menos chance daquela coisa toda. Cada ovo tinha uma pontuação, né? Cada cor de ovo tinha uma pontuação. Só que eles não sabiam que pontuação era essa. O ovo azul valia 30 pontos. O ovo vermelho, 20. E o ovo amarelo, 10. Então, eles tinham que levar e tal. O Mariano acabou levando a melhor. E ele ficou, sim, com o lampião da semana, né? Com o lampião do caos, com o poder das chamas vermelha e verde. E daí, minha gente, que foi só a prova terminar. Que eles estavam vindo lá do fazendão, lá. E a Lidy já veio pisando duro. Já veio full pistola. Já veio chegando, pisou pisando. Aí, ela abriu a porta. E aí, o pessoal perguntou, quem venceu? E ela, olha quem? O Mariano. E aí, saiu aos berros. Ela ficou revoltadíssima que perdeu a prova. Aos berros falou isso pro Mariano. Que era pra ele tacar ela na rosta, pra ela já sair de uma vez. Foi pro quarto e revoltada, começou a desabafar com a Mirella e com a Stephanie Baez. Falando que ela se sentiu uma ridícula. Que ela odeia perder. Que foi ridículo o que aconteceu. Porque não sei o que, que não sei o que. Lá, que pá, 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 reclamou um monte. Ela ficou revoltadíssima, real, oficial. E aí, você acha que acabou? Não, já tava um climão na casa. Já tava um climão. E aí, Raíssa estava no quarto. Já que depois tava por ali também. Raíssa estava dobrando suas roupas. Já que tava por ali. E aí, Raíssa dobrando todas as suas roupas. Já que depois tava por ali. Já que, fiquei sabendo que você se arrependeu de me colocar na prova? Ó, que babado, né? Aí, você sabe o que a Jaque falou? Me arrependi sim. E aí, explicou pra ela o porquê do arrependimento. Antes, enquanto a prova tava acontecendo. O Biel falou que também queria ir pra prova. Só que, né? Ali no quarto, tava o quarteto. A Jaque, o Biel, o Mariano e a Thaís. E eles estavam falando sobre essa atitude da Jaque de ter mandado a Raíssa. O Biel falou que não tava acreditando no que a Jaque tinha feito. E que não teria escolhido ele pra ir pra prova. Aí, ela pegou e disse. Já foi. Não adianta mais falar. Foi uma bobagem gigante. Ela é muito forte de prova. Eu botei a menina na roça semana passada. Eles, conversando ali, pensaram sobre a força da Raíssa nas provas. E como ela sempre se dá bem nessas provas. Como ela se sai muito bem. E sabendo que ela vai proteger outras pessoas. E não os aliados da Jaque. Por isso, ela acabou se arrependendo. E foi exatamente isso que ela falou na conversa que teve com a Raíssa. A Jaque respondeu e falou que não se arrependeu. A Jaque falou que ficou sabendo. E que, na verdade, ela não falou que se arrependeu. Mas que foi uma decisão burra. Porque se a Raíssa ganhasse o Lampião. Ela não protegeria as pessoas que ela protege. A Raíssa respondeu. E disse que entendia, assim como a Jaque. Que ela ia tentar salvar as pessoas que ela gosta. Pois é. Foi o maior babado. E aí, a internet começou a debater. Sobre se a Jaque estaria ou não certa. De meio que se arrepender realmente. Ela falou que foi uma bobagem gigante o que ela fez. De ter colocado a Raíssa e não ter dado a chance para pessoas que são mais próximas dela. Como o Biel, que estava ali nos grupos. Que estava disponível para a prova. Ela falou que realmente foi uma burrice dela não ter colocado outra pessoa. Ter colocado a Raíssa. Que caso tivesse ganho o Lampião. Iria usar muito provavelmente contra as pessoas que ela gosta. E foi isso que ela argumentou para a Raíssa. Que não foi exatamente um arrependimento. Mas que sim foi uma burrice. A Raíssa acabou entendendo ali o posicionamento dela. Mas e quem que fez a fofoca? Quem é que falou? Pois muito que bem. Catei aí pela internet de meu Deus. E os internautas estão apontando que quem fez a fofoca foi Dona Mirella. E outras pessoas foram além. E disseram que a Jaque já se deu conta que quem fez a fofoca foi a Mirella. Porque na hora era a Mirella que estava ali pelo quarto e tal. Antes dela chegar. Será que foi mesmo? Bom, muito provavelmente foi. Não temos esse vídeo circulando ainda. Mas se ele aparecer é claro que eu vou te confirmar por aqui. Afinal de contas essa história só vai aparecer na Record amanhã de noite. Até amanhã de noite. Eu já postei mais uns três vídeos nesse canal. Então por isso que você tem que se inscrever para saber todas as novidades em primeira mão. Beleza? E aí, gostou do resultado? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.